Bem hoje e dia de fica no barzinho, e tu aqui pra conta cada morte, e basicamente uma foi pra dimensão destruída e outra perfurada. Bem eu não consigo compreender essa matança sem sentido, e toda vez uma desculpinha pra mata, coisa totalmente triste na vida de Cusplode. Eu sou o líder, mas alguma hora vou ser reagido por algum gacha assassino, no caso Thor, Yacht agora e muitos gachas assassinados. Não tem argumentos esses pedaço de bosta, só sabe e ataca, ainda mais o Lorde Bios que um mentiroso. Fala aí amigo Henrique, tudo ok? É aí, eu tô cantins bem e você meu amigo. É Henrique quem é esse cara aí, hein? A começo de conversa, meu nome é o caralho, e parece que trouxe sua mulher grávida pra cá. Bem meu marido né, não te contou que nosso filho nasceu né, o Lucas e um doce de filho. Bem meus parabéns pelo seu filho amado moça, eu fico muito feliz. E então Henrique quando vai pensa em ter filho em maninho, já tá bem na hora casa vocês dois. Bem, eu já pensei ter filhos, e eu e minha namorada temos muitos de conviver juntos pra pode cuidar de criança. Olha Henrique que é ilegal fala de casamento, mas estamos em reunião pra salva mais dois rapariga que foi morta pelo Lorde Bios. Por isso tu sabe que eu tô cantins em um encontro com a Cusplay, e não entendi as suas pressas de merda pra querer salvar elas. Boa Henrique, gostei do seu estilo, você já em um encontro legal. Por valeu por essa raia, realmente serviu como óptimo amigo. Eu já sou bem no estilo de ajuda a todos os gachas apagados. Ah bom gente, temos que salvar as gachas mortas pelo babaca do Lorde Bios, já que Henriqueira gosta de conversa vai os dois juntos. Que que é Cusplay? Não pense em querer fazer sexo trio, a Rayane e a mãe. Você sabe que ser talarico vai dar um problema pra Rayane, ela precisa ficar de boa. Acho melhor eu ficar em casa mesmo. Por Henriqueira, e melhor tu confia em outras pessoas. Bem mano Ray, é muito complicado. Ele só um amigo que tá ajudando, sabe das mortes, das gachas. Estranho uma mulher se minua no vazio, o que fez pra merece isso? Eu a ti agora não entendo o odio com o sexo, sendo que eles vão fazer. Acho que vou precisa do meu pod do sangue pra pod cura ela de vez. Bem por elas serem sexualizadas, dá mais views e tem algumas coisas idiotas neles. Sim, realmente. Mas o problema e o roubo, que do nada abanisse em motivo, ou alguém não gostou. Força do sangue, midi forças do sangue de novo. Porém, Ricker, tu não acha que esse poder do sangue vai deixar maluco de novo em ma... Ahai, relaxai, eu só vou usar o sangue pra cura a unvis de absorve. Agora só não sei que meu poder vai secretizar as feridas dela. Bem mano, tá bem, mas isso foi estranho. Bem cabeça e barriga coradas. E só ela abriu os olhos. Ai nossa, o que é isso, garoto de sangue? Bem eu me chamo Henrique Erjo Nistai, e vim com o meu amigo Viemos te salvar. Bem nesse caso Viemos apenas salva uma garota toda sexualizada que ganha muita grana. Por então valeu por essa homem hétero. Não sei como agradeço vocês dois. Não precisa agradecer novinha, só ir pra casa apenas. Obrigado menino de sangue gostoso. Porém Ricker é o tu impressionado com a sua atitude de salva as pessoas. Posse, Rai, eu sou bem assim, mas infelizmente vou pra dimensão destruída. Tá ok, tu vai pra dimensão e é o como fica, é o tenho trabalho humano. E pôs e veio, mais uma vítima morta com a Kai. Ela pode acordar agora mesmo essa rapariga. Poxa, porque fui destruída sem nenhum motivo por um cara. Vejo que conseguiu acordar agora em menina. O meu Deus tem gente aqui também, mas como consegue viver nesse lugar em senhora? Bem como sou a vítima do Lordeus com a Kai, posso dizer que costume nesse lugar. Por isso eu tenho ódio daquele enfejoso. Exclusive você e sou mais uma vítima daquele bunda mole acusado, e esta salva. A moça gostosa valeu por essa, é o tu bem feliz com isso, mas como vou desse daqui. Bem agora que tá viva, e sou na espera do menino Henrique. Bom como todos sabem eu sou mais lésbica mesmo, mas gosto de lésbico. Ah olha ele aí, muito safadinho hein, poxa, mas chegou tarde. Bem pra eu entrar na dimensão destruída é necessário eu entrar com poder, mas é complicado né Lari. Caramba hein moço, porque um corpo ensanguentado, nem sei como e transa assim. Bem melhor tomei imagina transar com alguém na forma sangue, isso pro seu bem. Pra mim tudo bem um corpo de sangue, eu o sentaria muito na rola. Ah legal gente, eu vou fazer vocês dois ir pro mundo normal, sejam livres. Bem moça gostosa, tem como fazer a um volta a minha casa original ok hein. Tudo bem garota, vou é se há uma magia prato pra sua casa de sexo. Alenas ou me dá a saída de suda em mim ao guia... Bem como devemos saber, já falta mais dois últimas raparigas safadas pra salva e tudo acaba. Se para pra pensa eu sou uma gacha sexo, e eu fui salva por Izo que gosta de sexo, acho que vou crepa com ele. Tchau. 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 Tchau.